A partir de agora, TV Negócio, o melhor vendedor do triângulo. E o TV Negócio hoje está aqui no Colégio Coque, uma das maiores escolas do Brasil presente no território nacional, com as suas salas de aula, que são realmente as mais interativas. E eu estou aqui com a Ana Paula, que é a coordenadora do Ensino Fundamental, e também com a Mariana, que é coordenadora do Ensino Médio e do Pré-Vestibular, queria que você falasse para a gente, Ana Paula, dos diferenciais da escola, do Coque, do material didático. Bom, além de ser um material que está há 50 anos no mercado, o material Coque, em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar uma escola Coque. Ele trabalha através de eixos temáticos dentro do Ensino Fundamental, e o aluno tem a oportunidade de perceber o conteúdo de uma disciplina em outra, e isso está dialogando, todo esse conteúdo. E isso facilita o aprendizado para o aluno. Com certeza, achei legal isso aí que você falou. Uma matéria, uma disciplina interage com a outra, acho que é uma coisa única. Só o Coque tem isso, né? Só o Coque tem isso, pode vir para conferir. É um grande diferencial. Agora eu vou falar com a Mariana também. Mariana, na sua linha aí, que é o Ensino Médio e também o Pré-Vestibular, uma coisa que eu acho interessante, agora eu que vou te perguntar, porque muitas escolas preparam o aluno para determinado curso na faculdade, né? O Coque é diferente. Sim, Guilherme, o Coque é diferente. Nós trabalhamos com uma formação completa para que o aluno consiga atingir o objetivo para qualquer curso, em qualquer universidade. Nós não preparamos somente para a Universidade Federal de Berlândia ou para o processo seletivo do Enem. O material Coque, até por ser um material de uso nacional, ele prepara para qualquer universidade, para qualquer curso. Por exemplo, meu filho estuda aqui no Coque, estuda mesmo. E ele quer prestar um vestibular lá em Bauru, no interior de São Paulo, para uma faculdade, vamos dizer, de zootecnia. Ele vai estar preparado para esse curso também. Sim, principalmente seu filho, que já está com a gente há tanto tempo. Ele tem essa formação toda, Coque, e ele sai disparado à frente dos concorrentes, se comparado com os outros materiais utilizados em Uberlândia. Porque nós preparamos para qualquer lugar mesmo. Então ele passa em Bauru, ele passa em São Paulo, ele passa na Federal da Bahia, em qualquer curso. E o mais importante falar nesse momento, gente, é que o Coque está de casa nova, cheirando novo, está com cheiro de tinta ainda, né? Então, pessoal, aqui só salas novas, todas climatizadas, com ar-condicionado. Você tem lanchonete, restaurante, porque aqui também você tem aquele período integral, né? O aluno que quer passar o dia todo na escola, ele pode almoçar aqui mesmo, né? Isso, isso mesmo. Para uma comodidade maior dos alunos, o aluno que precisa ficar, que tem as aulas amanhã e tarde, ele almoça na escola, ele descansa aqui no espaço da escola e continua aqui. Então não tem perigo de circulação fora, ele fica o tempo todo aqui na escola. E a gente sabe que as aulas já começaram, né, gente? E eu queria fazer um convite, porque ainda tem jeito de fazer matrícula, não tem? Tem sim, é só procurar o colégio, nós mostramos o material, nós temos um número reduzido de alunos por sala, né? Não temos salas auditório, então isso facilita também o contato do aluno e professor, né? E além dos plantões que nós oferecemos, né? Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. E para a gente resumir, vamos divulgar as séries que são oferecidas aqui, são todas, né? Sim, nós temos do sexto ano até o pré-vestibular. Venha para o COC, porque o COC está cada dia mais forte e nesse novo endereço, aqui na Rondon Pacheco, número 2100, como entrada pela rua lateral, para você não ter aquele tumulto da Avenida Rondon Pacheco, você entra pela uma rua lateral tranquila, onde todo mundo vai te receber na porta com tapete vermelho, não é isso aí? Então, venha para o COC, porque o COC é a melhor escola do Brasil. E você pode ligar e ter maiores informações. É o 3214-7500. COC, cada vez mais forte. E hoje o TV Negócio vai mostrar para vocês uma loja completa. É a Bike Center, gente. Aqui você encontra tudo. Desde a maior variedade, as marcas nacionais e importadas de bikes, gente. Você fica louco aqui na loja. Além das bikes, você tem uma boutique completa para você comprar todo o vestuário e também os acessórios, capacete, luva, enfim, tudo para você praticar o seu esporte, o seu hobby, aí no seu bairro, no seu condomínio. É muito bacana. E a Bike Center tem muito mais para você. Confira. E atenção, porque esta semana aqui na Bike Center está assim de novidades, gente. Olha só. Temos aí a GT, essa marca de bike fantástica. Chegou os últimos modelos da GT. E esse modelo alemão, o Corratec. Uma bicicleta top de linha, gente. Bicicleta alemã. E tem este lançamento que é a Durban, uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos. Ela é totalmente dobrável, leve, em alumínio. Para você que quer ter uma bike e não sabe como transportar ela no carro, olha só, você dobra ela todinha. Ela vai caber no seu porta-mala, até em cima do banco. Você pode carregar ela na mão, numa mochila. É muito legal essa bicicleta. E o preço dela é de uma bicicleta normal, de uma bicicleta nacional. Tá ok? E tem também o setor de seminovos aqui da Bike Center. Atenção para esta bicicleta, gente. Esta bicicleta é fantástica. Ela é uma inspiração do filme O Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage. Olha só. Deu para lembrar do filme, não deu? E ela é super confortável. O banco dela tem esses amortecedores, essas molas e dão um conforto especial. Essa bicicleta está à venda, gente. E todas essas que vocês estão vendo aí são seminovas. Praticamente zero quilômetro que você compra com um preço muito especial aqui na Bike Center. E tem novidade. Agora são duas Bike Center. A Loja 1, na Rondon Pacheco 2019 e a nova Bike Center no Center Shopping. A Bike dos Seus Sonhos está aqui. Tem Calói, GT, Trek, Corratec, Oji, Cannondale e na linha infantil tem Nátor e Calói. Gente, pedalar é muito gostoso e faz um bem enorme para a sua saúde. Sabe aquela bike que está esquecida num canto da sua casa? Traga para a Bike Center para fazer uma revisão completa. Se preferir, use o nosso delivery. Buscamos e entregamos a sua bike. Ligue agora. 3, 2, 1, 4, 6, 6, 6, 9, 9. Bike Center. A mais completa loja de bikes da região. Rondon Pacheco 2019, aberta a partir das 8 e meia da manhã. E a nova Bike Center no Center Shopping Uberlândia. TV Negócio. 3, 2, 3, 1, 8, 7, 7, 6. Gente, descobrimos aqui no Santa Mônica um lugar fantástico. Pois é, aqui em Uberlândia você tem de presentes e papelaria. É quase uma 25 de março aqui em Uberlândia. Por quê? Porque além de você encontrar tudo em presentes, bolsas, utensílios domésticos, você tem uma papelaria completa. E o pessoal está com um estoque fantástico, com todos os cadernos de personagens, também com as mochilas. Tem mochila de costas, mochila de rodinha, mochila masculina, feminina. Tem com as personagens, com a Moranguinho, com a Princesa, enfim. E masculino são os Marvel, os personagens que você encontra aqui. Então corra para cá, porque além de material escolar, tem também material para escritório. Então não adianta você ficar andando por aí, fazendo pesquisa de preço, porque o pessoal aqui tem um compromisso muito sério. Vender barato e vender produto de qualidade. E o que é melhor? Eles têm um atendimento muito bacana, um atendimento diferenciado, e as portas estão abertas esperando você. Olha só, você tem desde uma opção bacana para presente. Olha só, porta-retratos. Quantas opções de porta-retratos? Bolsas femininas. E outra, sabe aquele casamento que você vai? Por que você não dá de presente uma baixela dessa aí maravilhosa? E olha, são muitas opções para você presentear em qualquer opção. E tem oferta e promoção especial. Confira. Olha só o preço desse lápis de cor multicolor, 12 cores. Nunca vi esse preço, só que R$ 5,90 apenas. Tem também o lápis de cor da Faber-Castell, grande marca, 12 cores, por R$ 12,90. Está barato também, viu? E o caderno de personagens com 96 folhas, só R$ 9,90. A partir de R$ 9,90. Tem também mochilas de costa, a partir de R$ 79,90. Sabe a mochila de rodinha masculina? O preço está especial, gente. A partir de R$ 119,90. E a mochila de rodinha feminina, com vários personagens também, a partir de R$ 189,90. E atenção, mulheres. Sabe aquela bolsa que você vai no shopping comprar? Pois é. Aqui na Depresentes, você tem a mesma que você encontra no shopping, só que com um preço muito melhor. São as bolsas da Shenson. A partir de R$ 129,90. Gente, e a Depresentes realmente é completa, porque aqui você encontra as grandes marcas. E a garotada adora essas mochilas da Coca-Cola. Tem sacolas, mochilas. É a linha completa de produtos da Coca-Cola, inclusive produtos de decoração. E tem também, gente, a linha do Simpson. Olha só, quantos modelos de mochilas que tem o estojinho junto também. O pessoal adora essas mochilas dos Simpsons. E além dessas ofertas, você encontra também aqui muitas bijuterias, coisas novas, acabaram de chegar na loja. E brinquedo, gente. Olha só quantas opções de brinquedo. O preço é muito especial. Então vale a pena você vir aqui e aproveitar também. Quando a gente brinca e fala que a Depresentes é a 25 de março aqui de Uberlândia, eu não estou brincando não. Sabe por quê? Acabou de sair um cliente da loja. Ele trouxe uma calculadora que estava com a bateria gasta. Já trocou a bateria, já saiu com a calculadora funcionando. Ou seja, aqui você vem e resolve tudo. Recarga de celular. Tem também. Então venha para cá. É um lugar especial. Fica aqui no Santa Mônica, gente. No alto do Santa Mônica, na Avenida Belarmino Cota Pacheco, número 3143. E o telefone? 32290557. TV Negócio. 32318776. Informativo Fieng SESI Senai. Começou o período de matrículas dos cursos técnicos do Senai em Uberlândia e Araguari. O Senai oferece cursos técnicos em diversas áreas da indústria, sem limitações de idade. Os cursos têm, em média, um ano e seis meses de duração. E diferentes valores de investimento, que podem ser conferidos diretamente na Escola Senai. Confira a lista de cursos ofertados nas cidades de Araguari e Uberlândia. Técnico em Administração. Técnico em Alimentos. Técnico em Edificações. Técnico em Química. Técnico em Mecânica. Segurança do Trabalho. As matrículas podem ser realizadas pelo site do Senai, www.senai-mg.com.br. As informações referentes ao investimento podem ser obtidas em contato direto com a unidade, pelo fone, Araguari, 3242-4100 e Uberlândia, 3228-5200. TV Negócio. 32318776. Excelente dica para você que precisa contratar uma empresa de móveis planejados. A MJ Móveis Planejados tem tudo o que você procura, com a qualidade e os diferenciais que você merece. São mais de 12 anos oferecendo o que há de melhor em planejados. A MJ Móveis Planejados possui equipes gerenciadas por marceneiros experientes e orientadas por cronograma de produção, para respeitar o prazo de entrega contratado, porque todo mundo gosta de ser atendido dentro do prazo acordado. A MJ desenvolve o projeto e apresenta para o cliente em 3D e sem custo adicional. Valorize o seu ambiente com o padrão de qualidade da MJ Móveis Planejados. Montagem de cozinhas, dormitórios, banheiros, salas de estar, gabinetes, armários, closets, aparadores, área de lazer e muito mais. Tudo sob medida, otimizando ainda mais o seu espaço com muita sofisticação. Solicite sem compromisso a visita de um de nossos consultores de projeto, pelo fone 991190811. Ou visite o nosso site www.mjplanejados.com.br Queremos transformar o seu sonho em realidade, com preço justo, qualidade e garantia. Ligue agora e fale conosco 991190811. MJ Móveis Planejados. Qualidade é o nosso forte. TV Negócio. 32318776. Pensou em vidros e metais? Lembre deste nome. ML. A ML Vidros e Metais tem produtos de qualidade para o acabamento perfeito da sua obra. São portas de correr, portas de giro, portas em ACM, guarda-corpo em vidro, corrimão em inox e toda a linha em esquadria de alumínio. Nossa equipe é treinada para fazer a melhor instalação. Outra especialidade da ML Vidros e Metais é a cortina de vidro, ideal para fechamento de sacadas. O fechamento de sacada tipo cortina de vidro traz inúmeras vantagens. Abertura total do vão, limpeza facilitada e segura, 100% de vedação e tudo isso sem transpasso entre os vidros. Fazemos orçamento sem compromisso. Solicite nossa visita. 3215-3419. ML Vidros e Metais. Compromisso com você. Fernando Vilela, 2838. TV Negócio. 32318776. Sempre um prazer estar de volta aqui no Petcar Lava Jato, gente. Falo com orgulho, é o melhor Lava Jato de Uberlândia, porque aqui o pessoal estudou para cuidar do seu carro. E são Detailor. É o profissional que estuda para cuidar do seu carro nos mínimos detalhes. Os produtos são importados. Enfim, vale a pena você trazer o seu carro aqui. Você que é detalhista, você que gosta de ver o seu carro como um espelho, vem aqui no Petcar Lava Jato, que você vai se surpreender com a qualidade dos produtos, do serviço e do atendimento dos profissionais aqui do Petcar Lava Jato. E olha, gente, tem promoção que não acaba mais. Estou aqui com a Giane. Giane, quais são as promoções? A gente agora estamos com a ducha rápida, que é apenas R$ 10,00, que talvez a pessoa não tenha tempo de vir lavar o carro, encerar. Nós estamos tendo a ducha rápida. R$ 10,00? R$ 10,00. Só R$ 10,00. Qualquer carro. E eu acho isso bacana, gente, porque é difícil você parar o carro, muitas vezes, né? Você entrou aqui com apenas R$ 10,00, eles dão aquela ducha rápida, que eles têm uma sala de espera muito bacana aqui, onde você pode tomar uma água, tem Wi-Fi para você navegar na internet aí, enfim, é todo conforto do mundo. E tem também aquelas promoções de fidelidade, né, Giane? Nós temos a 10 lavadas, você ganha uma, e temos o pacote fidelidade, que a 4 lavadas está R$ 120,00. E cada lavada... Peraí, vamos fazer essa conta então. 4 lavadas por R$ 120,00. É muito barato, vai sair R$ 30,00. R$ 30,00 cada lavada. E é completa. Gente, não perca tempo, venha para cá. E tem mais, hein? Eles também têm mensalista como estacionamento. É isso aí. Pessoal da vizinhança aqui, quiser deixar o carro para guardar aqui, eles têm também mensalista. E tem seguro. É o único Lava Jato de Uberlândia que o seu carro entra e está segurado. Qualquer problema que acontecer no seu carro, tem um seguro 24 horas, a partir do momento que o seu carro entrou aqui. Então, são muitas vantagens. É um novo conceito de Lava Jato. Se você é uma pessoa detalhista, gosta de ser bem atendido, venha para o Pet Car Lava Jato, que fica na Avenida Liberdade 371, aqui pertinho do praia. E o telefone para você ligar agora e agendar a lavação do seu carro, o polimento, que eles têm todo tipo de serviço que é feito num carro, eles fazem aqui, tá ok? É só ligar no 3217-3904. Dando uma passeada aqui pelo Center Shop, você encontra o Shekinah, gente. Culinária japonesa da melhor qualidade. Os T-Max, T-Pans e todos os pratos que você adora da culinária japonesa, você encontra aqui no Shekinah. E o mais importante, gente, saladas. Uma variedade de saladas. Você quer fazer só aquele pit stop rapidinho, não quer uma comida pesada? Dá um pulinho aqui no Shekinah, que eles têm saladas variadas. E quer mais uma dica bacana? Quer vir com a família? Tem um filho que não come comida japonesa? Isso não é problema. Porque eles têm também uma comida caseira, que é uma delícia por quilo. É isso aí. O Shekinah, além de ter saladas, além de ter o melhor da culinária japonesa, tem também comida por quilo, comida caseira, comida de qualidade. As imagens falam por si. Vale a pena você vir aqui no Center Shopping e almoçar e jantar aqui no Shekinah. O pessoal tem uma ansiedade muito grande e eu tenho certeza que você vai gostar demais da comida e toda a família, viu? Aquele filho que gosta de um grelhado? Tem. Aquele que gosta de um macarrão? Pode ser um macarrão japonês? Você encontra aqui também. É o Shekinah, que tem opções para toda a sua família. Deu fome? Almoço e janta? Vem para o Shekinah. E o que é melhor? Preços especiais. Confira! Não perca as promoções à la carte do Shekinah. Grelhado de frango, com arroz branco, feijão e salada, R$ 12,90. E a que soba vegetariano, gente, só R$ 9,90. Tem o Temaki Skin, com couve frita, também só R$ 9,90. E o peixe empanado? Ele vem com arroz branco, feijão e salada. E o preço está especial, gente, só R$ 12,90. Shekinah no Center Shopping, 3, 2, 1, 0, 13, 90. TV Negócio, 3, 2, 3, 1, 8, 7, 7, 6. E é com grande prazer que o TV Negócio está aqui na Telha Grill. A mais completa loja de Uberlândia em cobertura e tudo para a sua área gourmet. Realize o sonho de ter um ambiente aconchegante na sua casa. Aquela área gourmet para receber os parentes, os amigos, os melhores produtos para a sua área gourmet. E até mesmo para coberturas, você encontra aqui na Telha Grill. São telhas em diversos materiais, cores e modelos. Tem churrasqueiras de todos os tipos. Fogão a lenha completo para a sua residência e também comercial. Traga o seu projeto da área gourmet para quem realmente é especialista. Somente a Telha Grill tem credibilidade e excelência para fazer aquele ambiente aconchegante na sua casa, viu? Tudo em um só lugar. E o que é melhor? Preço justo. Imagine aquela área gourmet aí na sua varanda, no fundo da sua casa, com todos os acessórios. O grill, os espetos, a churrasqueira. A churrasqueira pode ser completa. Ela pode vir com o fogão a lenha, aquele forno de pizza. E tem também churrasqueira de diversos modelos. Tem de tijolinho, tem inox, tem vidro. Os materiais são infinitos. Mas para você conhecer de perto, venha conhecer o nosso showroom. O showroom da Telha Grill fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 3720, bem no trevo do Topaz. O telefone, para você ter maiores informações, é o 3211-1112. E tem também um site que você pode acessar aí. É o Telha Grill Minas. Então você já sabe, né? Tudo em um só lugar, para a sua cobertura e para a sua área gourmet, só na Telha Grill. TV Negócio, 32318776. Fim de ano, época de festa. E você sabe que aqui no Center Shop é um lugar onde todo mundo se encontra. Principalmente nesta esquina da Praça de Alimentação. É o pão de batata, oferecendo os melhores sanduíches, as melhores porções. E também aquele almoço por quilo que tem horário estendido. É isso aí. Se você perder o horário do almoço, dá um pulinho aqui no pão de batata, que eles vão até um pouco mais tarde para atender você. E aqui você tem aquele sanduíche do pão de batata. O pão é pão de batata. Macio, fresquinho, com aquela receita que só o pão de batata, com muitos anos de tradição em Uberlândia, pode oferecer para você. E as porções? Porções variadas. Tem chope super geladinho. E a gente não pode esquecer também, gente, que aqui no pão de batata tem as batatas recheadas. É uma exclusividade. Você só encontra aqui no pão de batata. Vou dar algumas dicas para você, hein? Tem aquela batata recheada com carne seca, que é uma delícia. Tem com calabresa e tem também a batata recheada com estrogonofe, que é o maior sucesso do pão de batata. Então não perca mais tempo. Essa época de festa, veio passear, fazer compras no shopping, dá um pulinho aqui no pão de batata. Que além de ter os melhores produtos, porções, shopping gelado, é o menor preço do shopping. Então venha para cá. TV Negócio. 32318776. O seu dia a dia fica muito melhor quando você almoça no Self Safety Caraíba. Venha almoçar conosco e sinta a diferença. Comida balanceada. Cardápio variado para cada dia da semana. A carne da sua preferência. Inclusive com opções nobres. Além de inúmeras opções de saladas. Tudo acompanhado por duas nutricionistas que monitoram a qualidade dos alimentos e os valores nutricionais. O Restaurante Caraíba é especializado em comida típica mineira. Com aquele gostinho de comida caseira. Hum, as imagens são de dar água na boca. O Restaurante Caraíba tem ambiente familiar e muito agradável. Restaurante Caraíba. Um lugar gostoso para comer. Rua Rafael Marino Neto, 266, Caraíba. Fone 3217-3782. TV Negócio. 32318776. E hoje o TV Negócio vai mostrar para vocês uma loja completa. É a Bike Center, gente. Aqui você encontra tudo. Desde a maior variedade, as marcas nacionais e importadas de bikes, gente. Você fica louco aqui na loja. Além das bikes, você tem uma boutique completa para você comprar todo o vestuário e também os acessórios. Capacete, luva, enfim, tudo para você praticar o seu esporte, o seu hobby aí no seu bairro, no seu condomínio. É muito bacana. E a Bike Center tem muito mais para você. Confira. E atenção, porque esta semana aqui na Bike Center está assim de novidades, gente. Olha só. Temos aí a GT, essa marca de bike fantástica. Chegou os últimos modelos da GT. E esse modelo alemão, o Corratec, uma bicicleta top de linha, gente. Bicicleta alemã. E tem este lançamento que é a Durban, uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos. Ela é totalmente dobrável, leve, em alumínio. Para você que quer ter uma bike e não sabe como transportar ela no carro, olha só. Você dobra ela todinha. Ela vai caber no seu porta-mala, até em cima do banco. Você pode carregar ela na mão, numa mochila. É muito legal essa bicicleta. E o preço dela é de uma bicicleta normal, de uma bicicleta nacional. Tá ok? E tem também o setor de seminovos aqui da Bike Center. Atenção para esta bicicleta, gente. Essa bicicleta é fantástica. Ela é uma inspiração do filme O Motoqueiro Fantasma, do Nicolas Cage. Olha só, deu para lembrar do filme, não deu? E ela é super confortável. O banco dela tem esses amortecedores, essas molas. E dão um conforto especial. Essa bicicleta está à venda, gente. E todas essas que vocês estão vendo aí, são seminovas. Praticamente zero quilômetro, que você compra com um preço muito especial aqui na Bike Center. E tem novidade. Agora são duas Bike Center. A Loja 1, na Rondon Pacheco 2019. E a nova Bike Center, no Center Shopping. A bike dos seus sonhos está aqui. Tem Calói, GT, Trek, Corratec, Oji, Cannondale. E na linha infantil, tem Nator e Calói. Gente, pedalar é muito gostoso e faz um bem enorme para a sua saúde. Sabe aquela bike que está esquecida, num canto da sua casa? Traga para a Bike Center, para fazer uma revisão completa. Se preferir, use o nosso delivery. Buscamos e entregamos a sua bike. Ligue agora. 3, 2, 1, 4, 6, 6, 9, 9. Bike Center, a mais completa loja de bikes da região. Rondon Pacheco 2019, aberta a partir das 8h30 da manhã. E a nova Bike Center, no Center Shopping Uberlândia. Acabamos de apresentar o TV Negócio. O melhor vendedor do triângulo.